A gente tem falado muito da transição da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, dos seus riscos e oportunidades. Já temos alguns vídeos sobre isso no ar. Dá uma olhada lá. Mas o importante agora é avaliar o impacto desse vírus nesse processo de transição, porque ele está acelerando absurdamente esse processo que já era rápido. O vírus acelera a transição porque ele evidencia a ineficiência do padrão comando e controle de digestão, que é o que estava dando segurança para nós até pouco tempo. O vírus põe em xeque os mecanismos de controle porque ele não vem do mundo dos mecanismos, mas dos organismos, que é onde nasce a vida, no mundo da biologia. Ele questiona o padrão mecânico que a gente tanto endeusa na nossa cultura. Imagina que a gente diz que o corpo humano é uma máquina perfeita, isto é, a referência é a máquina. Quando queremos dizer que é uma mulher bonita, a gente diz que ela é um avião. A gente fala da máquina do governo. Quando a empresa funciona bem, a gente diz que ela funciona como um relógio. E quando alguém tem boa saúde, a gente fala que tem saúde de ferro. Essa cultura que endeusa máquinas não vê o vírus e muito menos a importância que ele tem. Esse vírus que vem do mundo dos sistemas vivos tem um recado bem simples, bem prático, bem darwiniano para nós. Tragam a biologia para conviver com a mecânica, porque só a mecânica não dá mais conta da complexidade da realidade. Ok. Recado dado, então vamos usar a biologia para entender como os sistemas vivos fazem as transições. Você já ouviu falar da célula imaginal nas borboletas? Eu aprendi sobre essa célula neste livro que ganhei do Jorge Nishimura, do grupo Jacto. Imaginal, visualizando e criando o futuro da educação, de Thomas Rudemick, publicado pelo Senai. A gente conhece a transição da lagarta que vira borboleta e que a transição acontece na pupa, dentro do casulo. Beleza. Vamos ver o que acontece ali dentro do casulo para aprender alguma coisa sobre a transição, segundo a natureza. Depois que a lagarta se fecha no casulo, ela começa a produzir enzimas que vão destruir tudo o que está lá dentro, menos a célula imaginal. Essa célula tem o design da borboleta, ela tem a visão do futuro da lagarta, quando terminar a transição, que é virar borboleta. É essa visão do futuro que garante o sucesso da transição. A transição é segura porque está claro que há uma evolução de lagarta para borboleta. No caso de uma empresa, ela continuará sendo máquina ou vai se transformar em sistema vivo? A política de comando e controle continua como sempre foi ou evolui para liderança e negociação? Como será a estrutura, os processos, as interfaces internas e externas? Como é o design da organização? Qual é a competência mais estratégica nesse design para atuar num cenário complexo, ágil e imprevisível? A ideia de sistema vivo recomenda fluxo de informação. O fluxo de informação que deve capturar informação rapidamente no cenário para atualizar a operação, a proposta de valor e voltar para o mercado. Repare que a ideia não é a lagarta se transformar numa lagarta mais enxuta, ágil e inovadora, mas evoluir, virar outra coisa para ter outro relacionamento com o ambiente e assim garantir a sua sobrevivência e perenidade. Veja a diferença. Para a lagarta, o importante é comer, comer muito, comer, comer, acumular massa suficiente para então entrar em transição, combustão. Para a borboleta, não. O importante é ter leveza, poder voar, para ter a visão do todo, para buscar alimentos, polinizar e fazer sexo e botar ovos e perpetuar a espécie. Isso é genial. É uma super inspiração que vem da natureza. Beleza, nós estamos na pupa, em transformação. A fase da mecânica está dominada. Agora é desenhar e gerenciar a sociedade e suas instituições como sistemas vivos, interativos, adaptativos. O briefing é sistema vivo. Boa notícia, a transformação já está em curso. Por exemplo, quando introduzimos nas empresas squads, metodologias ágeis, ecossistemas de inovação, flexibilização de relações de trabalho, tudo isso está destruindo o que estava e está criando novas dinâmicas, novos contratos e novos vínculos. O que precisa é saber que não estamos apenas ficando mais ágeis e inovadores, mas virando outra coisa. Sistema vivo, que evolui e se fortalece no cenário incerto. Para você se inspirar na natureza, use a biomimética, bio de vida e mimética de imitação, imitar. Em inglês é biomimicry. A natureza está aí há mais de 4 bilhões de anos mostrando como resolver problemas complexos com muita eficiência. Termino com uma mensagem otimista, que pode nos ajudar a passar pela transição. É uma frase que eu vi no Museu de História Natural de Nova York, no Borboletário, que fala sobre o sentimento da lagarta desnorteada no meio daquela destruição toda. O que a lagarta chama de fim, o resto do mundo chama de borboleta. Boa transição para nós, da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento. É um processo de humanização da sociedade. Vamos juntos. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto